preparo das bandejas para o plantio das sementes adênio vou estar mostrando para vocês aqui como que eu preparo essas bandejas aqui preparo substrato com super simples vou dar algumas dicas aqui de como eu faço para plantar sementinhas para germinar já estão aqui essas sementinhas são sementinhas identificadas os cruzamentos sementes identificadas porque daí no futuro eu vou estar disponibilizando para vocês aí as mudas as mudinhas adênios identificadas o pai a mãe ou seja só a mãe ou seja só o pai ok então vamos falar a data de hoje vocês estão vendo super simples como é que eu faço aquela ali já está pronta aquela bandeja ali ó e vamos falar da data de hoje substrato aqui vamos falar da data de hoje a data de hoje é dia 3 de maio de 2023 quarta-feira às 17h45 atrasei um pouco para fazer a filmagem aqui estou tendo que fazer a filmagem aqui no escuro e ainda depois que eu fazer essa filmagem hoje é que eu ainda vou plantar essas sementinhas pessoal porque ela já está aqui há um bom tempinho aqui é nessa solução aqui ó veja aí a solução que eu faço é a solução com água oxigenada veja aí água oxigenada volume 10 é um aliado aqui no meu no meu cultivo de e mudinhas de sementes né é então eu vou falar para você começar falando para vocês como que eu preparo a solução na oxigenada para mim tá colocando é as sementinhas para como se diz para dar uma esterilizada que eu falo acho que esterilizada não não esterilizada não desinfectada né desinfectar um pouco a as sementes né mas apesar que a semente é não é assim é bom a gente fazer isso porque esse caso é ocorrer de dar algum fungo aqui na bandeja pelo menos já o risco é menos né você fazendo isso e que eu falei a água oxigenada é uma aliada nas minhas é no meu cultivo de mudinhas porque tanto ela serve para a gente tá colocando aqui na na água aqui para quebrar um pouco a dormência das sementes como ela serve também para a gente regar depois a as mudinhas regar as mudinhas regar a semente depois que tiver aqui já geminada para não pegar fundo né então o recomendável plantou as mudinhas quer dizer já logo de início que nem aqui logo de início preparei aqui o substrato já logo em vez de eu molhar com água pura eu já fiz a solução aqui da água oxigenada e molhei agora depois que eu plantar ela está certo agora está um pouco úmida né depois eu vou colocar um pouco de substrato aqui meio seco ele tá meio seco um pouco vou colocar por cima mas daí só vou molhar amanhã aí eu vou molhar com essa solução ali eu vou explicar para vocês a dosagem que eu estou usando é antes eu estava usando menos eu já mudei a dosagem estou usando a mais agora antes eu usava duas colher dessa daqui de sopa duas colher dessa de sopa da solução da água da solução da água oxigenada é para cada um litro d'água aqui tem dois litros no caso eu colocar eu coloco quatro colher só que agora eu mudei só tô fazendo um pouco mais forte é porque geralmente para pulverizar as rosas desertas o pessoal recomenda é de três a quatro colher dessa é para pulverizar a folha então eu como eu estava utilizando mais para regar as mudinhas então estava usando duas aí agora resolvi aumentar então estou usando três colher três colher para cada um litro d'água então no caso esse regador aqui ele tem dois litros aí eu estou usando seis colherzinha vendo aqui ó eu uso esse regadorzinho coloquei um palitinho de churrasco aqui na pontinha para para evitar que ele saia muita água veja aí como que é funciona tá vendo é assim bem show né então aí já expliquei a dosagem aqui da água oxigenada não é de aí vai vai do gosto de você se você quiser colocar dois duas colheres para cada litro d'água cada um litro d'água coloque se você quiser colocar três coloque não mal não vai fazer ok é aqui eu vou mostrar algumas sementinhas aqui que está identificado ó veja aí como é que ela já está inchadinha ó veja ali essa daqui é da adênio leite que a mãe veja lá o m a mãe e flor dobrada né aí o pai o pai que que doou o pólen é foi o batman né de flor singela que é o pai tá aqui sementinhas veja aí os copinhos que eu tô comprando agora pra tá plantando as mudinhas isso aqui já vai ser diferente em breve eu vou estar mostrando pessoal as mudas que eu tô plantando nesses vasinhos nesses copinhos que eu vou estar mostrando pra vocês é elas já nos copinhos coloridos tem copinho branco copinho azul e esse verde verde aqui transparente ok veja aí as sementinhas não sei se vai dar para me tirá-las de dentro e colocar na bandeja para mostrar para vocês como que eu planto tá certo que eu acabei esquecendo de trazer a pinça que eu costumo estar usando a pinça para pegar as sementes né quanto menos a gente colocar a mão cheia de fungos e bactéria na semente é melhor né por mais que a gente tá como é que fala desinfectando ela com água oxigenada mas é bom a gente tá usando alguns certos certas ferramentas né eu esqueci de trazer a pinça aqui que eu costumo estar plantando com a pinça e fica mais prático também que às vezes você pega com o dedo ali dentro às vezes vem duas três sementinhas aí não é legal fica grudando o dedo e com a pinça não você vai certinho e pega uma só olha lá aquela ali eu mostrei né então é a mãe aquela dali é a mãe adênio leite de flor dobrada branca é é que a mãe que recebeu o pole e o doador do pole é foi o batman de flor singela ok agora vamos ver essa outra aqui veja aí e essa daqui é a nevou e a mãe flor dobrada uma branca flor dobrada é e a mãe é o batman e que doou o pole foi o batman de flor singela também sementinha e top essas sementinhas pessoal é depende depende aí de como que tá sementinha você pode tá deixando aí de duas a três dependendo até o dia inteiro né essas minhas aqui eu só não tiver enganado eu coloquei elas aqui eu acho que foi duas horas da tarde e agora já é mais de cinco horas né então pode fazer isso também ok então já mostrei aquela ali agora essa daqui já é outra essa daqui que são sementes identificada da adênio touro adênio touro e é a minha escultura touro é a mãe né e o pai doador do pole foi a irmã né irmã que são da mesma genética é são ambas as duas são de flor singelas ok é que eu quero é como é que fala aumentar né a quantidade é de plantas que tem essa genética de adênio touro é tipo assim a genética de escultura ok então são duas irmã adênio touro e adênio irmã né então eu fiz cruzamento entre as duas porque eu sei que as duas tem a genética boa de de sair plantas com caldex escultura ok então adênio touro mãe e adênio irmã né que é a irmã da adênio touro que é o pai doador né vocês devem estar é como é que fala dando um nó na mente de vocês aí para estar decifrando o que eu estou querendo dizer né mas é que a gente fala irmã porque irmã é o nome que eu dei dei para irmã desse touro essa adênio touro então ficou adênio irmã ok agora essa outra aqui veja que essa aqui está mais graúda semente aqui embaixo ó isso daqui é adênio predador que eu tenho aqui eu nunca mostrei para vocês de flor singela uma flor grande enorme é a mãe que recebeu o pole da adênio bate de flor singela ok veja aí as sementes em tópia show de bola lembrando pessoal é muita gente fala assim a semente é eu vejo a semente de tal pessoa a semente é grande e as de você as suas sementes são muito pequenininhas não é pessoal a semente que vocês vêem o pessoal mostrando para vocês aí são sementes é tipo às vezes a semente fresca quando ele acaba de tirar da da vagem então a semente está bem inchadona bem grau dona né mas aí depois que a semente desidrata pessoal ela fica pequenininha parece que não fala parece que você não dá nada para ela aí por isso que você precisa hidratar ela né somente a semente que vem de longe ok então agora vamos mostrar aqui agora na prática ó pessoal aqui pessoal é aqui eu estou preparando essa bandeja aqui pessoal para receber essas sementes então eu fiz o seguinte aqui é eu vim com esse substrato aqui pessoal que na verdade ele está um pouco seco geralmente ele é mais úmido né mas essa vez eu comprei esse saco aqui ele veio meio seco né mas é até bom né que ele fica meio seco esteja meio seco né que é para mim colocar por cima das mudinhas das sementes é aqui e ele puxar a umidade desse de baixo aqui então aí eu coloquei aqui é veja aí a bandeja de 50 células coloquei aqui o substrato ó veja aqui a altura vou mostrar para vocês ó ó coloquei aqui ó aí antes de chegar aqui em cima eu deixo mais ou menos um dedo que esse um dedo vai servir para mim estar colocando o super simples ó veja aí aqui eu estou fazendo diferença antes eu fazia aqui pessoal antes eu estava fazendo desse jeito eu estava colocando o super simples aqui embaixo mas é quando eu vou replantar mudas pessoal mudas já com raízes essas bandejas de células aí eu coloco aqui embaixo o super simples ou o adubo de replantio como agora eu estou usando o super simples como agora estou usando o super simples né e vai ser para plantar geminar sementes aqui então eu estou fazendo assim eu expliquei para vocês eu venho aqui e coloco o substrato veja aqui faço mais ou menos aqui deixa mais ou menos uma altura de um dedo para chegar aqui na borda em cima né o substrato e depois eu venho veja aqui só com uma pontinha veja aqui elas praticamente uma pontinha só dessa colher pontinha da colher super simples aqui né vem aqui e coloco veja aí está tudo colocado aqui mais ou menos, veja aí a altura aí coloca essa dosagem aqui do super simples aqui pessoal, aqui eu estou colocando a olho quando eu já tenho uma base coloco aqui assim e depois eu venho aqui, não primeiro eu tenho que fazer isso aqui né pessoal não adianta você fazer desse jeito aqui colocar o super simples e deixar desse jeito você vem e faz isso aqui pessoal com palito de dente, é trabalhoso é pessoal, mas o resultado depois é espetacular porque aí você vai ter mudinhas gordinhas mudinhas gordinhas, é lógico que você tem que dar aquela ajudinha também né é, colocar o super simples não deixar faltar água não deixar faltar sol, não deixar faltar luz solar, né, pra sua mudinha ficar gordinha, ok, então aí eu faço aqui assim, veja aí, eu misturo incorporo, veja aí, incorporo ele aqui, substratar um pouco seco ainda pessoal incorporo ele aqui veja aí, incorporo ele bem o substrato tá meio seco que eu preparei hoje pessoal, o ideal é quando o substrato nesse aqui tá seco um pouco na verdade eu vou jogar uma água aqui depois e vou fechar o saco né, porque geralmente quando eu compro esse substrato aqui né, o substrato de primeira linha que eu falo né, ele já vem umedecido esse acho que foi pegado do lugar onde tava mais seco né, aquele ali eu já preparei ontem aquela bandeja então aquela bandeja já tá mais úmida que eu preparei ontem né preparei ontem, molhei ontem e hoje eu molhei mais um pouco essa daqui praticamente eu preparei quase agora à tarde então não deu tempo de pegar bem a umidade eu faço isso aqui ó já incorporo bem o super simples porque aqui pessoal na verdade é super simples por isso que eu quis fazer dessa altura aqui colocar o super simples nessa altura mais ou menos aqui como eu falei de um dedo aqui ó né, porque no caso na hora que a mudinha a sementinha geminar automaticamente a hora que ela começar a emitir a raizinha aqui pra baixo ela já vai entrar em contato com o super simples né diferente de de quando eu colocava aqui embaixo porque na verdade quando a muda já é grande a muda já tá enraizada então às vezes a muda raiz vai vir vai tá aqui na metade vai tá na metade do dessa desse desse esse negócio aqui da bandeja vai tá aqui então rapidinho ela vai chegar aqui né e como aqui ainda vai ser sementeira sementes então por isso que eu tô fazendo isso deixando colocando super simples mais ou menos um dedo mais ou menos um dedo veja aí aqui eu incorporei um dedo aqui de antes de chegar na borda e daí eu faço isso aqui ó incorporo ele bem aqui e depois eu vou tá colocando mais um pouco do substrato em cima aí o substrato ele vai chegar até em cima na boca na borda aqui ó na borda da célula veja aí ó veja aí ó tá vendo aqui aí como o substrato não tá 100% pessoal 100% umedecido então ele fica desse jeito ó tá vendo aqui aí eu faço aqui assim ó veja aí o que que eu tô fazendo veja aqui eu venho acerto bem certinho aqui pra depois eu tô colocando o outro o outro substrato veja aqui ó ó aí agora eu vou fazer aqui ó tá vendo ó ó veja aí aí eu venho e faço isso aqui pessoal veja aqui faço isso veja aí faço isso aqui aí ó isso aqui aí tá certo depois que eu assentar a sementinha aqui pessoal eu vou jogar mais um pouquinho em cima mais coisinha pouca depois eu vou estar mostrando pra vocês ó veja aí a diferença ó já é nessa da altura porém aqui já ficou o substrato o super simples tá por baixo né que nem eu falei automaticamente a hora que a sementinha levantar e já começar a emitir a raizinha pra baixo ela já vai encontrar o nutriente já pra ela engordar né tá certo que quando a sementinha é pequenininha novinha ela já tem o seu próprio alimento ali por uns 15 dias ela já tem mas isso aqui eu já tô garantindo né o alimento dela pra depois de 15 dias né quando ela não tiver mais alimento ali que ela já tem mesmo no próprio embrião ali quando ela germina ela já tem um alimentinho ali pra ela ficar uns 15 dias alimentada né aí depois passando isso aí ela não vai ter mais alimento daquele embrião dela lá aí ela vai querer puxar do substrato aí é onde ela já vai encontrar aqui ok é aí aqui eu vou mostrar como que eu molho isso aqui pessoal esse regador ó veja esse regador ele só serve pra quando a sementinha ainda não tá aqui veja aí pra quando a sementinha não tá aqui porque depois que a sementinha tá aqui é não dá pra você tá molhando com isso aqui porque senão ele sai fora senão tira fora a sementinha aí é onde que você depois que você plantar você colocar a sementinha aqui aí você entra com o pulverizador que eu vou tá mostrando pra vocês ali pulverizador costal porque daí ele só nebuliza né aqui é mais pra você preparar o substrato aqui na na célula né enquanto não tem sementinha vendo aqui ó ó como que eu faço aqui tá muito seco só geralmente o ideal é quando ele tá ele tá mais úmido mas dessa vez eu comprei o substrato ele já ele veio um pouco seco né daí que a pessoa pegou ele na parte onde tava mais seco então aqui ó é já mostrei como que é que eu molho é agora aqui eu vou mostrar a outra bandeja pessoal já pronta veja aqui essa bandeja aqui já tá pronta veja essa bandeja já tá pronta veja a altura ó a diferença ó um dedo ali que ainda falta né aqui tá um pouco embaixo veja aí aqui já tá praticamente na altura boa né show e agora aqui eu vou mostrar o pulverizador costal que eu uso veja aí ó pulverizador ele serve eu tenho dois desses pessoal duas máquinas costal dessa aqui uma eu tô utilizando pra fazer adubação que afeta irrigação né que eu uso uma máquina costal e essa aqui eu deixo só pra pulverizar né inseticida acaricida fungicida né tudo isso veja aí veja olha como é que tá veja aqui o bico né show agora vou ver se eu consigo pessoal tá mostrando pra vocês ali é eu colocando a sementinha ali eu vou ver qual que eu vou tá plantando é nevô é touro é vou plantar essa aqui a leite adênio leite que é da minha autoria pessoal é na verdade era pra mim tá colocando algumas plantas aqui disponíveis pessoal que eu vou ter alguns caldex aqui na cuia algumas adênios na cuia é que vai tá saindo aqui no valor de 80 reais só que é de flor singela eu acabei esquecendo de colocar aqui eu vou ver se eu consigo ir ali no escuro pegá-las ali pra mostrar pra vocês veja como é que tá aqui ó o dia inteiro aqui organizando isso aqui pessoal organizando aqui essas mudinhas veja aí como é que tá as mudinhas aqui ó nos copinhos veja aí que espetáculo as mudinhas ó veja que lindeza esses copinhos azuis os copinhos branco veja aí ali tá as outras pra me replantar né não sei se eu vou conseguir replantar elas agora pessoal que agora começou a esfriar que nem eu falei pra vocês então eu replantar elas aqui nesses vazinhos né tirei dos porta-vaso e plantei elas aqui tudo juntinho aqui nesses copinhos nesses vazinhos 11 pra elas se desenvolverem mais né aí eu não sei se eu vou conseguir tirar elas todas desses vazinhos e replantar lá dentro do frio né veja aí já tá bem desenvolvendo já tá desenvolvendo bem veja aqui as outras aqui no copinho verde no copinho verde verdinho transparente já é show é e eu vou pegar mostrar a planta ali pra vocês logo só que o vídeo já tá ficando longo ó vou mostrar pra vocês aqui a que eu tenho disponível quem tiver interesse tem outras aqui mas essa essa aqui é a que tá florida veja aí ó vou ter essa daqui disponível essa aqui flor singela mas muito linda ela vai tá saindo no valor de 80 reais aí pra quem tiver interesse ó bastante galhos vai tá saindo no valor de 80 reais ele tá na cuia e vou ter na verdade tem mais aqui também ó tem essa aqui que é a letra M só que essa aqui deu uma flor singela tem um botão ali flor singela também ela é boa pra fazer polarização essa letra M eu vou ter essa letra T aqui também que tá com botões né essa aqui eu não vou vender aí eu vou ter essa outra aqui também que eu tô vendo que ela tá vindo com uma cor show bem diferente veja aí a coloração dessa daqui ó depois eu vou fazer um vídeo só mostrando elas pra vocês que agora vai tá agora tá escuro então a imagem não fica legal ok vou voltar ali logo e mostrar pra vocês lá como que eu vou que eu planto a sementinha veja aqui as mudinhas de arábico aqui as arábico híbridas veja aí espacei elas tudinho aqui em cima desse lugar que eu fiz aqui improvisado aqui que é uma cama um extrato de cama veja aí espacei as maiores as arábico híbridas maiores veja aí como é que elas estão show deixando elas aqui pessoal pra gente tá vendo a floração pra mim tá mostrando pra vocês as flores delas que vão sair né porque cruzamento especiais cruzamento especial é um albezo de flor escura com um arábico grande gigante então aqui possa ser que vai sair belíssimas belíssimas flores show tá ficando longo vou tomar um pouco das mudinhas aqui aos pouquinhos pessoal tô organizando aqui aos pouquinhos tô organizando meu garden preciso fazer bastante mesa bancada aqui que nessa daqui só que eu achei esse extrato aqui de cama aí eu fiz isso aqui né aí eu tenho que sair fazendo bastante coisinha aqui pras plantas ficarem show ó essas plantas aqui ainda estão disponíveis 20 reais cada uma quem tiver interesse 20 reais e vamos ali mostrar pessoal ali tá escuro aqui eu tenho que desmontar esse cenário aqui mostrar como que eu planto essas sementinhas veja aí vou ver se eu vou conseguir pegar aqui ó tá vendo como que é ruim ó tá vendo como que é ruim pegar elas ó veja aí assim ó tá vendo ele gruda fica grudando ó deste jeito você não pode porque tem gente aí que eu acho que não sabe ainda é como que se planta a sementinha das adênio veja aí é assim pessoal você coloca ela aqui ó tá vendo como que ela gruda ela gruda no dedo por isso tem que cuidar é uma pinça né você coloca ela aqui não importa a posição do lado desde que fica ela fica deitadinha aqui assim ó ó aí aqui você dá uma pressão uma leve pressionada pessoal ó uma leve pressionada veja aí uma leve pressionada só pra ela apoiar um pouco no substrato tá vendo aqui ó vou colocar só essas quatro aqui só pra vocês estarem vendo aí aqui eu venho pessoal que esse substrato quando já tá seco ele já tá ideal pra mim tá fazendo aqui como se fosse uma areia veja aí ó aí você vem aqui ó e faz isso aqui ó o próprio substrato pessoal isso aqui é o próprio substrato pra plantar a planta grande né aqui não é substrato carolina veja aí ó aí é só fazer isso aqui ó aí depois você vem e pulveriza aqui com 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 esse pulverizador né aqui já não entra mais aquele aquele regador ali regador é mais pra fazer o preparo do é o preparo quando você tá preparando a bandeja ok pra receber a sementinha ok então beijo beijo abraço abraços fica com Deus já tá escuro eu ainda tenho que plantar essa sem semente aqui na verdade tem muito mais de sem semente aqui nesses copinhos né então fica com Deus e até o próximo vídeo e aí